Olá queridos e queridas, são todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dica Dicas da BD. Hoje vamos fazer uma receita maravilhosa. Vou te ensinar a fazer um biscoito low carb que você vai amar. É delicioso, é barato de fazer e o mais importante, não engorda. Podes começar a remorso, mas não há bolso, como eu digo sempre. Essa receita é uma receita minha, que eu vou passar para você, para que você possa continuar a sua dieta sem deixar de desfrutar das coisinhas que você gosta, um docinho, um biscoitinho, um chocolatezinho. Então, vou passar o vídeo já, vou mostrar os ingredientes necessários, como fazer, mas eu peço a ti uma coisinha pequenininha. Se eu não te subscrever o canal, ativa o sininho, aqui naquela parte, aquela barazinha de Deus, subscrever o vermelho, é só clicar ali, subscrever o canal, ativar o sininho, que é para receber as notificações de novos vídeos. E partilhe com os teus amigos, ajuda o canal a crescer, comenta, deixa o teu like, porque isso tudo ajuda muito e me dá incentivos para continuar a fazer novos vídeos para você. Então, não vou falar muito, porque eu não vou deixar o vídeo muito longo e vou passar a ação. Até já, lovers! Amados, para o nosso biscoitozinho, vamos precisar de floco de aveia, fino, do mais fino possível, coco ralado. Eu já passo as medidas todas depois na edição do vídeo, agora aí no perfil do vídeo, eu deixo lá a quantidade exata de cada ingrediente. Cacau magro, cacau magro, é magro, vamos precisar também de chocolate preto, óleo de coco biológico, farinha integral, farinha integral, mesmo a base de trigo e é biológica também. Hoje vou usar tudo biológico. E açúcar amarelo ou moscavato, como você preferir. Açúcar amarelo ou moscavato. E agora vamos passar, vamos começar a fazer a nossa massinha e vamos lá! Comer para mim como é que isso fica. Bora lá, pessoal! Queridos, vou começar aqui por derreter o óleo de coco no micro-ondas, porque eu preferir que ele fique derretido, que é mais fácil, é mais maleável, mas não muito quente para não se queimarem. Vou derretê-lo no micro-ondas antes de... Bom, pessoal, já temos aqui o nosso óleo de coco derretido, todo soltinho. Agora vou juntar os ingredientes no alguedar e vocês vão me acompanhar passo a passo. Bom, aqui neste alguedar vamos juntar o equivalente, ou um copo, um copo de água, um copo mais ou menos deste tamanho de farinha integral. Vamos juntar aqui, juntamos aqui. Depois, juntamos, juntamos, calma aí, não te estresses, juntamos um copo pequeno, mais pequeno que o outro, de flocos de aveia, flocos de aveia, tenho as minhas mãos limpinhas, não se preocupe, tenho as minhas mãos limpinhas. Vou fazer o equivalente para ir para uns 50, 30 biscoitos. Vamos juntar também a mesma medida de copo de aveia, vamos juntar o chocolate em pó, o cacau magro, como já vos tinha dito, aqui, magrinho, tenta ficar bonito. E vamos colocar, ouçam bem, o açúcar, açúcar e sempre açúcar. Se você não quiser usar açúcar, pode usar também um adoçante, tá bem? Pronto, eu como não gosto muito do adoçante, vou colocar só 4 colheres de sopa de açúcar, para não ficar muito doce. Não devemos abusar do açúcar. Agora, com uma colher de pau, vamos misturar, misturar bem, as farinhas todas, aveia e também o chocolate. Ih, tem um cheiro tão agradável, pessoal, olha aí como fica. E agora, vamos abrir um buraquinho no meio, tava vendo? Um buraquinho no meio, e neste buraquinho, vamos misturar o nosso óleo de coco deretido, que não está quente, pessoal, não está quente. Vamos misturar tudo, e com a nossa mão bem lavadinha, fazemos a massa. Vamos misturar tudo. Amados, já temos aqui a nossa massa feitinha, então vamos ver como é que ela fica. Assim, bocadinho, temidinha, por causa do óleo de coco. Agora, deixar a massa repousar, por pelo menos meia-horita, meia-horita, sim. Contando o relógio, um, dois, três, claro. E podemos começar a fazer a nossa bolinha docinha. E agora, pessoal, depois que a massa repousada, ela fica mais presinha, depois da meia-horita repousa, o nosso chocolate preto, vamos cortá-lo em pedacinhos pequenos, pedacinhos pequenos. E temos aqui o nosso coco curralado. Uma delícia, dá pra comer. Coco curralado. E já tenho aqui o meu tabuleiro, já furado com papel manteiga. Se vocês não tiverem papel manteiga, podem untar uma forma do tabuleiro com manteiga ou alho de coco, pra não mostrar os sabores ontem com o alho de coco. E passem um pouco de farinha, pra não prender o biscoito no tabuleiro. E vamos começar a sujar as mãos, porque isso suja, pessoal. E suja. Suja. Pegamos a nossa massinha. Fazemos bolas não muito grandes, porque não queremos que sejam biscoitos muito grandes. Fazemos bolinhas, assim, olha aí. Bolinhas desse tamanho, mais ou menos. Depois de bem enrolado na nossa mão, passamos pelo coco curralado. Oh, coisa mais linda. Parece um brigadeiro, pessoal. Olha aí. Pelo coco curralado, abrimos um buraquinho, fazemos um olhinho no meio da nossa bolinha e pôrmos o chocolate preto. Damos um jeitinho, que é pra não soltar, e pôrmos no nosso tabuleiro. E, nesta sequência, vamos fazer o nosso biscoitinho gostoso. Já volto. Já volto. Ui. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Feitinhas. Até já. Vamos saboreá-lo. Podem saboreá-lo com um cházinho verde, um cházinho de hortelã, um chá de cavalinha para o inchaço. Para vocês se deliciam com este biscoito maravilhoso. Bom, já vos mostro aqui. Olha, não se esqueçam, subscrevam o seu canal se ainda não se subscreveram. Partilhe o vídeo para outras pessoas verem o vídeo. Ative o sininho para receber notificação. E comente, deixe seu like. Ui, deixe seu like. Que ajuda muito no crescimento do nosso cantinho. E feito. Voila. Temos aqui o nosso biscoito louca. Chocolate, aveia, coco e muita delícia juntas. E meus amores, vou ficar por aqui. E me despeço com este videozinho. Já vos pedi que se subscrevam o meu nome repetitivo. O nome cansativo de dizer sempre a mesma coisa. E pronto. Fico aqui até o próximo vídeo. Até já, guys. Delicientes.